O intestino que funciona bem evita câncer, evita diabetes, evita colesterol, evita triglicérides, evita estresse, evita infarto Vamos na trilha atrás do pau das ervas Escutando os barulhos estranhos Olha ali Tô chegando pau das ervas, tô chegando Ai, 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 gente do céu, crie um canal no Youtube, convoca o Felipe Leão pra trabalhar pra você E ele toma conta do seu coração, acaba com o seu sossego e faz você ganhar um milhão Um milhão de seguidores fogam no Felipe Leão Essa é a nossa proposta do canal Eu falo fogam no Felipe Leão, gente, é brincadeira nossa, tá? É uma terapêutica feita com um banho de brasa Que os guerreiros caldeus, os guerreiros fenícios, os helenísticos, né, que eram os povos bárbaros, né Eles quando iam preparar pra uma guerra Eles faziam uma grande fogueira Pra queimar a ponta da lança, pra fundir a arma que ia usar na guerra E aproveitava pra passar os guerreiros Pra pegar também o aroma da fumaça E receber a energia de proteção Porque ele ia ter um enfrentamento no deserto lá e precisava estar bem forte, né Então é essa a teoria da história da humanidade Tem nada a ver com queimar o Felipe Leão Não posso queimar ele, não Eu já gostei desse banho, hein Pela descrição eu já gostei A gente vai mostrar isso De uma forma bem romântica, bem bonita, assim E... Pra gente mostrar que o banho em si, a gente fala Banho é passar água na cara Não é Banho tem... Tudo que abraça a gente é um banho Então banho de amor, você abraça Mas a gente faz os banhos E o banho com terra, banho com poeira, banho de areia, banho de ar Não é pra fazer um banho com ar que vai aquecer uma certa quantidade de água Pra fazer o banho de ar Tem uma série de banhos aí que tem que ser feito Então... É isso daí Mas Felipe Leão, vamos falar o que você queria perguntar mesmo pra mim? Sobre o intestino preguiçoso O intestino lento Prisão de ventre O que fazer com o intestino preguiçoso? O intestino preguiçoso, Felipe Tem gente que tem O intestino muito longo Come pouco Vamos imaginar O nosso estômago, ele cabe mais ou menos O meu cabe uns 10 quilos de doce Ah, cabe Eu ponho Não, o intestino da gente cabe mais ou menos 600 gramas de comida O estômago da gente com 600 gramas de tal satisfeito Só que a gente vai no churrasco Começa a comer 7 horas da manhã ou até meia noite E toma churrasco E toma cerveja E toma cachaça E toma vinho E come carne E come pão E come maionese E come não sei o que lá A gente coloca 5 quilos de comida lá dentro Detona o coitadinho Daí fica com o barrigão Parece o polo das ervas Estou tentando emagrecer aqui Mas até que eu já emagreci O jaleco aqui já está largo Tá bom? Eu já andei com esse jaleco aqui espremido O Felipe lembra disso Eu estou conseguindo dar uma calibrada no meu peso Porque eu gosto de doce Gosto de massa Eu gosto de... Tudo que é gostoso De beijo De abraço Tudo bem Se engorda, né? Onde eu cheguei e falei para a moça Me dá um milhão de beijos Ela dá uma caixa de doce desse tamanho Eu quero beijinho de coco Fazer o que, né? Devorei Então Às vezes a pessoa tem Isso daí vai esticando o estômago Vai esticando o intestino E a gente vai ter uma digestão de péssima qualidade Vai acumular gordura no fígado Na vesícula Vai desenvolver Colesterol, triglicérides Porque a gente come Muita massa Muita coisa refinada Muito conservante Muita alimentação assim Industrializada Mas não tem jeito de comer uma alimentação caseira Igual que o povo antigo fazia O povo antigo vivia 30 anos Comendo alimentação caseira Ele morria Nós vivem 80 Entendeu? Então alimentação industrial também Não é o veneno Agora o que a gente tem que cuidar? Tem uma boa excreção Sabe o que é excreção, Felipe? O que é excreção? É o número 1 e o número 2 Coitadinho Aventaram isso agora, né? Fazer xixi Fazer cocô Tá? Quando a gente tem essa dificuldade Que o intestino é lento E a gente usa um monte de coisa Que vai segurando o intestino Fica uma semana sem fazer cocô Caramba! 10 dias 10 dias 15 dias Nossa! Entendeu? Tem gente que faz isso todo dia 2, 3 vezes por dia Mas não tá com diarreia não Então o intestino fica preguiçoso Porque agora eu trabalho o dia inteiro Sentado na frente do computador Agora que a gente trabalha com celular Então tá deitado na cama trabalhando Não vai nem levantar Oh, coitado! Desse jeito Tem que levantar Pra trabalhar Trouxemos o escritório Pra dentro da nossa sala de estar Pra dentro do nosso quarto E a gente foi acomodando Essa falta de exercício físico Vai segurar o nosso intestino Então agora essa tonga Por exemplo Que é essa planta bonitinha Maravilhosa Gostosa Que tá aqui Eu até vou morder uma folha Porque uma pessoa falou um dia desse Num vídeo Que ela gosta do pau das ervas Porque o pau das ervas Come o mato Eu vou ter uma que um dia Eu vou dar pro Felipe Quando der fruta Chamada fruta da coxia O Felipe vai morder a fruta Largar essa câmera E sair correndo E deixar eu comer mato sossegado Aquela da diarreia Sabor agradável, tá? Quem mora no sítio Quem tem acesso Três folhas de guacatonga Uma, duas, três Num copinho de água quente Um chazinho de noite Na hora de dormir De manhã cedo Você vai fazer um cocôzão Pensa num cocôzão, Felipe Com tanta coisa bonita pra pensar Né? Mas você vai ter uma boa eliminação Né? Até porque quem ficou 15 dias, né? Uma boa limpeza do reto Do intestino Do fígado Do baço Da vesícula Como diz a mulherada Emagrece Só que quem Acha planta Que é uma das plantas Que ajuda a liberar O intestino preguiçoso Hum, que legal Um outro detalhe E aí eu tomo uma vez só E já tá tudo liberado? Não, você vai ter que fazer isso Todo dia Ah Pra se normalizar a atividade Uma outra coisa Que a A gente tem que usar Eu falo assim Água quente Bebe um pouquinho de água quente Antes de dormir Ou de manhã cedo de jejum Tá? Porque a água quente Quando ela cai lá dentro Ela vai soltar as gordurinhas Tá parada, travada As fezes paradas Vai fazer Eliminar Então esses dois cuidados básicos Felipe Ajuda A melhorar o funcionamento Do seu intestino Dá uma boa eliminação Quando o intestino Funciona bem Felipe Qual é os benefícios? Melhora a nossa pele Acaba com cravas Com espinha Com um monte de coisa Arada feia Acne Adolescente Se você que tá com cravo Espinha Acne Tá tudo arrebentado Pode ter certeza Que tem intestino preso Tem intestino preso Tá? Ginástica Correr Brincar Fazer uma massagem Assim sabe De noite Na hora de dormir Você pega alguma coisinha Canforada Se você pode usar canforada Você passa Se você não tem nada Canforado Aquece uma colherinha De óleo No fogo mesmo Não é pra queimar não Só dá uma aquecidinha E faz uma massagenzinha Nessa região da barriga Assim Que ela vai ajudar A soltar também São pequenos detalhes aí Que você pode ajudar A eliminar esse problema Tá bom? Intestino que funciona bem Evita câncer Evita diabetes Evita colesterol Evita triglicérides Evita Estresse Evita infarto Evita AVC Evita tudo Porque quando o intestino Funciona bem O nosso corpo Consegue ficar limpo E livre de impurezas Tem um outro banho Que a gente vai ensinar Qualquer dia Que não vai ser hoje Mas nós vamos ensinar Vai ter um dia especial Pra nós pegar O Alequim Botar uma sunguinha Bonitinha nele Nós vamos prontar uma coisa Pra gente fazer O banho de ar com ele O banho de ar também Ajuda a fazer Essa limpeza intestinal Não esqueça disso Felipe Tá bom? A bola é com você Gostou da dica? A gente bate o sininho Compartilha Sine o nosso canal Inscreva no canal Dá o joinha Dá o... Como é que é o nome do outro lá Que ajuda a gente? O Valeu Dá o Valeu O Felipe tá nesse do Valeu Então dá lá É Um milhão de Valeu A gente vai Daqui a pouco Os dentes não subiram ainda Mas é uma coisa muito bonita Você vê os bichos na natureza Assim na porta da casa do Paulo das Ervas Bom, pra quem tá com o intestino É... Preguiçoso Então você falou O chá da Guaça Tonga Teria o extrato da Guaça Tonga? Tem Só pedir lá na Lua Crescente Que tem Tem o extrato da Guaça Tonga Pode fazer Águinha quente Dê um chazinho de água quente Bem quentinho Gostosinho E aquela massagezinha com o olhinho assim Então vai tá tudo na descrição Tá Bonitinho Valeu Felipe Leão 600 mil seguidores O que a gente vai fazer? Banho de barro no Alex É E um milhão Fogo no Felipe Leão Valeu Qual que é o seu nome? É Valkyria Valkyria Você veio de onde? É... De São Paulo, capital Moro pertinho do Autódromo de Interlagos Certo E você, Valkyria Qual foi o seu maior aprendizado hoje Nesse encontro dos Guardiões das Ervas? Nossa, foi tudo Desde o começo até o fim Adorei o passeio Adorei conhecer as ervas pessoalmente E conhecer a Dona Lia O ambiente que o São Paulo gravou tantas vezes Aquela Casa Cor da Rosa As trilhas que ele fazia Realmente foi emocionante pra mim Foi muito proveitoso E quero voltar de novo se eu puder E aí você veio através Por causa do curso, né? Não, não só através do curso Há algum tempo atrás Eu recebi um vídeo Um link do YouTube Do Sr. Paulo De uma amiga Eu não me lembro qual foi o vídeo Eu comecei a assistir Me inscrevi no canal E desde então Eu não parei de ver os vídeos dele Pelo YouTube Até que vocês Estavam fazendo a promoção dos cursos Aí vi os cursos Entendendo E aí você pôde ver aqui Algumas plantas Acredito que algumas você nunca tinha visto Com certeza E então você falou do curso O curso Você achou ele fácil de ser entendido? Nossa, muito fácil Muito fácil mesmo Não tem em segredo Você pegar e fazer E colocar em prática Não tem segredo Plantar as mudinhas Eu aprendi Que você pode pegar as mudinhas E misturar com a areia Com a terra Pegar aquela espuma Eu não sabia do segredo da espuma Você pegar e colocar E pôr Fazer as suas mudinhas Agora eu descobri um segredo Para você não matar as suas plantinhas A espuma ajuda bastante Não é difícil Muito fácil Muito fácil Qualquer pessoa Leia que uma criança faz aqui Nossa, meus netinhos Quando nascerem Eu não sou vovó ainda Mas com certeza Eles vão estar com a mão na massa Desde pequenininho Com certeza É isso aí, Valquíria Gratidão então, viu? Eu que agradeço Realmente a Dona Lia E vocês Pelo trabalho maravilhoso Que vocês desenvolvem aqui Muito obrigada Muito agradecido Muito obrigada